Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é... o pessoal tá pedindo, eu vou repetir o tema se a pessoa vai mandar mensagem, gente, vamos descobrir se a pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear canal Enigma do Oriente, bom, você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela vai mandar mensagem se ela vai te desbloquear bom, quero falar pra vocês que, pra quem quer uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço especialidade, amarrações amorosas, tá pessoal? Simples assim E pra quem não pode pagar uma consulta completa criei uma modalidade onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico, é exposto a ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar consulta Vamos descobrir pessoal, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem Mentaliza a pessoa que você gosta aí pessoal Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai te mandar uma mensagem Deixe o seu like, se inscreva no canal Às vezes tem 4, 5 mil visualizações no vídeo E 70 likes, 80 likes Dá like pessoal Você ajudando, você dando like Você ajuda o canal a crescer E com isso A gente consegue realmente É... Trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Opção 3 a pedrinha marrom Opção 2 a pedrinha branca Opção 1 a pedrinha azul Faça sua escolha, mentaliza Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar longo, tá? Afastei as duas opções Vamos na opção número 1 a pedrinha azul Se essa pessoa vai te mandar mensagem Sentimentos românticos Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar Pessoal, aqui eu já digo que essa pessoa tem sentimentos reais Por você e você por ela E vai chegar mensagem sim, ó Vou até falando Porque já saiu uma energia maravilhosa Sua energia tá muito boa A da pessoa também está boa, tá? Conselho pra você É que deixe seu sentimento romântico Falar alto, pessoal Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Essa pessoa longe de você Por enquanto ela tá fugindo de envolvimento Por quê? Porque ela tá sofrendo Não pense você que ela está com alguém Que ela não está, tá? Essa pessoa tá dando tempo pra ela mesma Pra ela respirar Pra ela saber o que ela vai fazer Mas pra te tranquilizar Eu falo que essa pessoa está sofrendo Tá triste Tá sentindo sozinha E tá perdida sem você Aqui, gente Ela se afastou com amor, tá? Essa pessoa tem amor por você Mas ela se afastou por algum motivo aí Virou as costas Mas eu vejo que esse relacionamento aí Vai ter uma renovação Eu vejo essa pessoa buscando equilíbrio Eu vejo ela fazendo as coisas diferentes Tá, pessoal? Ela vai se permitir mudar E ela vai dar uma nova oportunidade pra vocês É uma pessoa que tem muita gente que fica em cima Porque é uma pessoa bonita, tá? Só que ela não quer saber de ninguém Ela tem muitas opções Mas só você interessa Essa pessoa se encontra totalmente apaixonada por você E tá determinada Tá com coragem A voltar pra sua vida Ela só tá revaliando as coisas Pra poder fazer tudo com muita certeza Com muita clareza Essa pessoa sabe que te ama Te deseja Tem muita gente falando no ouvido dessa pessoa Mas ela não está dando ouvido, tá? E vejo sim Que ela vai te mandar uma mensagem Essa pessoa Ela vai agir Ela vai se comunicar com você Tem muita atração aqui Você é um presente de Deus Ela tem muito desejo E vai trazer novidades pra você, tá? Tá demorando um pouquinho? Tá sim Porque ela tá buscando clareza Do que ela quer Ela só faz as coisas quando tem certeza E agora a ficha tá caindo Ela vai agir sim Ela vai fazer Não se preocupa Que ela vai mandar mensagem sim pra você Tá? Aqui a energia tá muito forte Pra uma reconciliação Pra um desbloqueio, entendeu? Ela vai te desbloquear também Quem tá bloqueado Essa pessoa não consegue ficar sem falar com você Muito tempo Você marca muito essa pessoa Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade? Faça uma pergunta Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas, tá? E Pra você que não tem como pagar Uma consulta particular completa Fizemos uma promoção Onde respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Qual o recado do universo? Deixe seus amigos ajudarem Peça e aceite O apoio de outras pessoas Ou seja, pessoal Aqui o universo tá dizendo Pra você contar com a ajuda do próximo De pessoas amigas Pra poder ajudar você Nessa relação Pode ser amigos espirituais Pode ser amigos físicos Entendeu? Aqui você vai ter ajuda de amigos Tá? Se você permitir E se for espiritual Se você pedir Lógico, né? Vamos ver aqui Se essa pessoa vai te mandar mensagem Essa pessoa É uma pessoa Que tem medo de te perder E tem certas dúvidas, tá? E ela está com arrependimento Tá, gente? Essa pessoa aqui Já está estudando É uma oportunidade De poder Consertar as coisas Entre vocês Eu vejo ela trabalhando Se dedicando Pra poder Consertar alguma coisa Que houve entre vocês aí, tá? Essa pessoa Ela tem muito desejo por você Você é o sonho da vida dessa pessoa E ela quer ter uma satisfação amorosa com você Tem muito tesão aqui, tá? Vejo que você Essa pessoa Está afastado pela mente Existe amor aqui Essa pessoa volta pro teu caminho Ela está distante Mas ela vai voltar Pode ter certeza Que ela não consegue esquecer você E ela volta Querendo compromisso com você Vejo que longe de você Os caminhos dela Estão cheios de espinhos Ela não sabe o que faz Entendeu? Ela está precisando de uma mudança E você é a mudança dessa pessoa Por isso que eu vejo vocês Tendo um reinício Muito apaixonado Com muito desejo Com aquela pegada quente Com aquela pegada gostosa, tá? Vejo vocês dois Realmente renovando as coisas E possivelmente aqui Vocês vão fazer uma viagem juntos Ou essa pessoa vai viajar Pra poder te ver Aqui, gente Os pensamentos dela Estão em você, tá? Essa pessoa no momento Ela está sentindo totalmente arrependida Por isso que ela vai retornar E não demora Aqui, gente Bateu arrependimento nessa pessoa, tá? Ela deve ter errado com você Ou ela se afastou E ela volta Porque está vendo a sua importância Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade de amarrações amorosas Tem a promoção de 5 perguntas Que eu respondo via gravação de áudio Pelo WhatsApp Ok, pessoal? Tempo limitado Opção 3 Se essa pessoa vai te enviar mensagem Vale a pena esperar O tempo divino está agindo na sua vida amorosa Olha que lindo, gente Aqui é um sim absoluto O universo está falando que essa pessoa vai se comunicar A espiritualidade já está ajudando, gente Não duvide Para você que escolheu aqui a opção número 3, gente Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vai sim Notícias e mensagens fresquinhas Querendo um começo criativo Ou reinício, tá? Eu vejo vocês com uma sincronia maravilhosa de pensamentos Se a pessoa te vigia Cuidado, hein? E ela vai querer renovar as coisas com você Está com muita coragem Está com muita força de tomar iniciativa Está com muito desejo sexual Quem está separado Vai ter uma grande reviravolta aí Essa pessoa vem conversar com você Vem com muita clareza Para propor um reinício Uma reconciliação Mas ela vem Realmente sabendo o que quer, tá, gente? Por que isso? Porque essa pessoa tem apego a você Uma pessoa que tem sentimentos Não te esquece De jeito nenhum, gente Que lindo, hein? E essa pessoa está apaixonada E está longe de você E está longe de você Mas logo, logo vai estar pertinho Te beijando Trazendo essa grande transformação Na vida de vocês, tá? Longe de você Essa pessoa fica totalmente bloqueada Fica sem saber o que fazer Por quê? Porque tem amor real Te ama Essa pessoa te ama Essa pessoa quer um compromisso com você Quer essa tão sonhada reconciliação Que você deseja bastante também, tá? E aqui é um amor verdadeiro, gente Um amor de alma Essa pessoa te completa E vai querer um encontro com você amoroso também Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações Amorosas, tá bom? Promoção de 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá, gente? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Um beijo Élio Pro�� E E It